Porque a galera que tá no sofá, que é isso, que é essa loucura, que é ver as festas, que às vezes os universitários... Qual foi o mais legal que você fez? Uau, o mais legal. Ou o mais louco, assim, também, porque, pô, as paniqueias que vieram aqui, elas contam umas coisas absurdas, né? Nossa, gente. E a galera de casa, eu lembro... Eles adoram, né? Putz, cara. A gente faria tudo de novo. É coisa que o pessoal fala, lembra aquela vez que a Sabrina jogaram ela da catarata? Eu falei, não jogaram ela da catarata. O pessoal até hoje acha que jogaram ela da catarata de plástico bolha, cara. Meu Deus. Minha irmã acredita. Igual quando a Babi Muniz falou com o peixe. Lembra que ela... Não lembro disso. Nossa, ela... Como que foi? Ela falava com o peixe, o peixe respondia e ela conversava com o peixe. E a galera acreditando. Sim, até hoje eu tenho dúvida dessa cena. Não sei nem se foi verdade. Aquele dedo a mais da Sicarelli, lembra? Sim, sim. Gente, eu acreditei. Todo mundo acreditou. Claro que não. Tá vendo? Todo mundo até hoje. Mas eu achei que tinha. Não. Pra você ver como era bem feito o negócio. Não, eles são. Os caras criavam uns negócios que todo mundo acreditava. Lembra da Igreja do Poderoso? Lembro. Meu Deus, aquilo. No comecinho eu fiz a Igreja do Poderoso. Você fez o show também? O show no teatro? Fiz o show. Eu entrei, gente, eu entrei de Eva com uma folha grudada na periquita. Na Chachachevski. Na Chachachevski. E duas florzinhas nos peitos. Mano. Entrei ali, plena. Tudo bem. Mas qual que era o contexto? Você ia fazer... Tinha um cara de Adão também ou não? Não, não. Não tinha o Adão. Só tinha a Eva. Só tinha a Eva. Eu não lembro o contexto exatamente qual era, mas aconteceu uma situação. E você não tinha vergonha? Tipo, tem que fazer, vamos fazer. Não, eu encarava por isso. Como eu fiz. Como é atriz, né? Vim do teatro, assim. Eu encarava lá como uma personagem. Mas era, né? Era, como... Não era você. Era a Eva e... O que precisa pra dar certo o negócio? Exatamente. O que eu preciso fazer pra rolar? Pra entregar o que a galera quer de casa? O que eu preciso pra fazer a galera dar risada? Pra galera achar bacana? E nas festas era isso. O que acontecia também? Eu levei uma bronca do Emílio porque eu começava a beber. A gente chegava na festa, era umas 10 da noite. Pra começar a gravar meia-noite, quando todo mundo já tava mais alegre e tal. Eu começava a beber às 10. E ele falou que não era... Não, tem vezes que eu fui gravar que eu não conseguia falar. Eu só gritava e dava risada. Esse era o meu papel. A Amanda segurando tudo. Eu gritava e dava risada. O Emílio falou pra mim ali, né? O que aconteceu na matéria? Ele falou, ó, corta a produção. Aí quando eu cortava... Aí eu falava, não dá bebida pra ela, é isso? Eu bebia. Bebia pra dar um grau pra eu chegar na matéria. Eu já tinha que chegar fazendo body shot. Eu fazia show your boobs. Show your boobs no... Para as meninas. Fazia. É aquele negócio das correntinhas, ou não? Foi um... Que tem aquele negócio, né? Teve o Tomorrowland aqui. Spring break, né? Esse eu queria muito tempo. Que era assim, as meninas mostrava o peito e ganhava um colarzinho lá. Ah, no meu ente não ganhava nada. Olha, só show your boobs. E as meninas mostrava? Aham, porque eu ia toda lá empoderada. Vamos fazer, vamos fazer. E elas levantavam. Era maravilhoso. Colocava um blur aqui. Um blur, mas dava pra ver tudo. É. Então, na época era uma loucura. Eu, olha, foi sinceramente... Você chegou em Praia de Nois de Nois também? Não foi, não foi. Não teve o convite. Não, isso deve ser... Porra, já pensou, cara? Aí é peladão, peladão. Deve ser... Então, a Praia de Nois de Nois em si, eu não tenho nenhum problema. O problema é se alguém ali fotografar, filmar, mais isso. Mas ali de ir, não tem. Acho que nem pode entrar com... Já chamei o Léo várias vezes pra ir. Sério? Eu queria ir só pra ver qual que é. Nunca fui também. O Eros veio aqui, ele mostrou uma foto que tiraram dele. Sacanagem, o pessoal da equipe. Mentira, sério? Pô, você tá gravando. Na água gelada. Grava real. Real, real. Ele mostrou pra mim e vazou essa foto. Puts, cara. Aí ele falou, olha a foto que vazaram minha. Deu alguém da equipe. Sacanagem, sacanagem, sacanagem. Aí é sacanagem. É sacanagem, 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 sacanagem. A CIDADE NO BRASIL